E aí lindão! Vamos apresentar o estúdio? Vamos pai! Então vamos lá! O que você quer apresentar primeiro para o pessoal? O microfone! Microfone! Vamos olhar! Esse microfone aqui Esse microfone aqui é para quê? Esse microfone? É para cantar? Para cantar! Legal! E esse aqui? Para o violão! Para o violão! Muito bem! O que mais tem ali? Vamos ver! O que mais você quer mostrar? A mesa de som! Mesa de som! Mesa de som e interface! Interface! É isso aí que manda o som para o computador! É! O que mais? A caixinha! A caixinha para ouvir! Para ouvir depois que a gente gravar! E? E aqui o computador! O computador! Ah! Legal! Ainda está bagunçado! Mas está funcionando já! O outro! O fio de linha! O fio de linha! Ah! Fio de linha! Pois é! Esse aqui que enfeia o trem na verdade! É! Mas está bom! Aí a nossa! Ficou organizadinho! É! Os pedestais! Ah! Os pedestais! Os pedestais! Os pedestais de microfone! Tem um pedestal ali! Outro pedestal aqui! Outro pedestal ali! Legal! E aí! Achou legal? Achei! Apresentar! Vamos por um trechinho! Do que a gente já gravou! Para eles ouvirem? Vamos! Vamos! Qual? Mas Dust in the Wind né? Também estou dependendo! Dust in the Wind! Dust in the Wind! Daqui a pouco vem aí né? Vem aí! Eu tenho que juntar o vídeo com o áudio ainda né? É! Então vamos pegar aqui! Eu acho que está aqui ó! Vamos ver aqui! Vamos pôr aqui o... Pera aí! Estamos aqui no computador! Pera aí gente! Vamos colocar aqui o Dust in the Wind! Dust in the Wind! Vamos pôr aqui do meio! Mais ou menos! Ae! Olha! Será que está dando para ouvir lá? Legal? Legal! Pronto? Pronto! 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 Será que eles vão gostar? Vão sim! Acho que vão né? Manda um beijo aí pessoal! Pessoal! Um ótimo trabalho para vocês! Manda um beijo! Tchau!